Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje comentaremos os exercícios da aula de calor, trabalho e primeira lei da termodinâmica. Exercício 1. Um recipiente com volume de 5 metros cúbicos contém 0,05 metro cúbico de água líquida saturada e 4,95 metros cúbicos de água no estado de vapor saturado a pressão de 100 kPa. Calor é transferido à água até que o recipiente contém apenas vapor saturado. Determinar o calor transferido durante o processo. Então, na resolução desse exercício, no caso, nos comentários sobre a resolução desse exercício, eu vou mostrar para vocês um passo a passo para este, mas lembrando que esse passo a passo é aplicado para todos os outros, tudo bem? A primeira identificação que devemos realizar é se esse exercício nós estamos trabalhando com o sistema ou com o volume de controle. Lembrando que a gente sempre precisa olhar para onde? Para a fronteira do nosso sistema e identificar se tem massa atravessando a fronteira ou não. Nesse caso, massa não atravessa a fronteira, então, o nosso exercício, nós estamos trabalhando com o sistema. Depois que fizemos essa identificação, por exemplo, já é interessante a gente escrever a primeira lei da termodinâmica. No enunciado, não nos foi fornecido nada sobre a variação de energia cinética ou de potencial. Então, a gente já pode escrever a primeira lei da termodinâmica de forma simplificada. Calor menos trabalho é igual a massa vezes variação de energia interna. Após isso, nós já vamos lá na nossa tabela termodinâmica encontrar a nossa substância de trabalho, que nesse caso é a água. Então, a gente vai lá no apêndice B encontrar os dados sobre água. E lembrando que para caracterizar o estado termodinâmico inicial e final, a gente sempre parte da substância no estado saturado. Posteriormente, listamos aí os dados fornecidos. Neste caso, nos foi fornecido o volume total desse recipiente, a quantidade de água no estado líquido saturado e de vapor saturado, no estado inicial, então a gente sabe que o nosso estado inicial é mistura, a pressão de 100 quilo pascal. Então, o estado inicial, ok, porém nós temos dados do quê? De volume. E sendo uma mistura, para a gente determinar a energia interna inicial que a gente vai precisar encontrar para utilizar o valor dela lá na nossa primeira lei da termodinâmica, a gente precisa do quê? Da massa correspondente de água. E para determinar a massa correspondente de água, a gente precisa identificar lá na tabela termodinâmica os valores de volume específico, de líquido saturado e vapor saturado a 100 quilo pascal. Lembrando que o volume específico é igual a volume sobre a massa. Então, se nós conhecemos o volume específico e conhecemos o volume, consequentemente nós determinamos aí a massa que nós temos ainda no estado líquido e a massa que nós temos, né, a massa correspondente à fase de vapor no estado inicial. Não existe mais nenhuma informação, né, nenhum dado, a não ser aí qual que é o estado termodinâmico final, que ele já fala que o estado termodinâmico final é vapor saturado. Mas é vapor saturado para que valor de pressão e para que valor de temperatura? A gente vai precisar identificar. Então, identificamos o que deve ser determinado, nesse caso ele nos pergunta sobre o calor transferido durante o processo termodinâmico e para determinar o calor transferido, a gente precisa aplicar a primeira lei da termodinâmica. Então, calor menos trabalho é igual a massa vezes variação de energia interna. Então, precisamos determinar o valor do trabalho, que nesse caso, por ser um recipiente com volume fixo de 5 metros cúbicos, nós não temos variação de volume, consequentemente o trabalho vale zero. Então, a nossa primeira lei da termodinâmica pode ser simplificada mais uma vez. Então, calor é igual a massa vezes variação de energia interna. Então, a gente vai precisar, então, determinar a massa de água que esse recipiente contém, a energia interna inicial e a energia interna final. A energia interna inicial, a gente vai precisar do título. E aí, é um dos primeiros erros que alguns alunos cometem. Vocês acabam calculando o título usando os valores aí de volume, e está errado. O título, ele é massico. Então, o título vai ser o quê? A massa de vapor sobre a massa total. Então, a gente precisa calcular a massa de água no estado de líquido saturado, a massa de água no estado de vapor saturado, e somar esses dois valores, e pegar o valor da massa correspondente de vapor saturado e dividir pela massa total. Para daí, sim, determinar o título e com o título, pegar os valores de energia interna de líquido saturado e vapor saturado para 100 quilo pascal, e calcular aí a energia interna da mistura. E para caracterizar o estado termodinâmico final, né? Então, próximo passo, caracterizar os estados termodinâmicos. O nosso inicial já foi fornecido, que é a mistura 100 quilo pascal, e o final. E lembrando que a gente sempre tem que ter pelo menos o quê? Duas propriedades termodinâmicas, né? Duas informações. No caso, aqui desse exercício, ele já fala que é vapor saturado, mas como nós já falamos, vapor saturado, aqui pressão, aqui temperatura. O que mais nós conhecemos do estado termodinâmico final? O que a gente tem de informação? A gente conhece o volume do tanque, que é 5 metros cúbicos, e também, para determinar a energia interna inicial, nós precisamos calcular quem? O título. E o título nós determinamos, né, perdão, a partir dos dados máximos, né? A quantidade de massa de vapor saturado e da massa total, que nada mais é do que a massa de água líquida saturada mais a massa de água no estado de vapor saturado. Então, nós temos condições aí de calcular o volume específico, né? O volume específico é volume sobre a massa. Então, é 5 metros cúbicos dividido pela massa total de água. E com esse dado em mãos, com o volume específico, nós vamos lá na coluna de vapor saturado, né? Na coluna de volume específico de vapor saturado, encontrar o valor correspondente, né? Do determinado para esse exercício. E, neste caso, né, o valor de volume específico final vai dar 0,098309 metro cúbico por quilograma. E na tabela termodinâmica, para a pressão de 2 megapascal, o valor de volume específico para o vapor saturado é 0,09963 metro cúbico por quilograma. Então, 0,099 e o que nós temos? 0,098, né? São valores muito próximos. Então, você já poderia, de cara, assumir o valor de energia interna final, o valor de energia interna de vapor saturado para a pressão de 2 megapascal. Mas outra forma é fazer a interpolação e encontrar, né, o valor respectivo, né, de pressão e calcular depois, aí, a energia interna, né, de vapor saturado. Mas não há necessidade, porque os valores são muito próximos. Mas aí fica a critério de vocês. Tudo bem? E prosseguindo, então, com os cálculos para a resolução do problema, como nós já falamos, para determinar o calor transferido, nós precisamos conhecer a massa, que nós já falamos como determinar a massa de água, a energia interna inicial e a final. A inicial, a gente precisa do título e a final, a gente precisa caracterizar o estado termodinâmico final, que a gente já sabe que é vapor saturado, e com o dado de volume específico final, a gente vai lá na coluna de água saturada, na coluna de volume específico de vapor saturado, e vocês vão ver que a pressão ali seria mais próxima, né, mas você também pode interpolar, não tem problema nenhum. É a de 2 mega Pascal. E o calor transferido aí no processo, como a resposta do slide aí já indica, vai dar 104,9 mega joules. Exercício 2. Um cilindro provido de pistão apresenta volume inicial de 0,1 metro cúbico e contém nitrogênio a 150 quilo Pascal e 25 graus Celsius. Comprime-se o nitrogênio, movimentando o pistão até que a pressão e a temperatura se torne iguais a 1.000 quilo Pascal e 150 graus Celsius. Durante esse processo, calor é transferido do nitrogênio e o trabalho é de 20 quilojoules. Determine o calor transferido no processo. Então, para a resolução desse exercício, como fizemos para o anterior, a primeira pergunta é se é um sistema ou um volume de controle. É um cilindro provido de pistão, então é um sistema, porque massa não vai cruzar a fronteira e já podemos aí ir listando as informações fornecidas. Com o volume inicial de 0,1 metro cúbico e contém nitrogênio a 150 quilo Pascal e 25 graus Celsius. A gente já poderia ir lá na tabela termodinâmica e verificaríamos que nós temos nitrogênio em estado de vapor superaquecido. Então, aí já podemos desconfiar que poderíamos utilizar o modelo de gás ideal. E se isso for confirmado, a gente já pode reescrever a nossa primeira lei da termodinâmica. Porque se é um sistema, primeira lei, calor menos trabalho é igual a massa vezes variação de energia interna. E quando pudermos aplicar o modelo de gás ideal, calor menos trabalho é igual a massa vezes calor específico ao volume constante vezes a variação de temperatura. Continuando aí no enunciado, comprime-se o nitrogênio movimentando o pistão até que a pressão e a temperatura se torne iguais a 1.000 quilo Pascal e a 150 graus Celsius. Então, temos aí a pressão final e temperatura final. Durante esse processo, o calor é transferido do nitrogênio e o trabalho é de 20 quilojoules. Esse trabalho é positivo ou negativo? Vocês vão precisar fazer uma análise e responder se ele é positivo ou negativo. Aonde que está a dica? O enunciado? Comprime-se o nitrogênio. O que significa comprimir o nitrogênio? E ele nos pede aí para determinar o calor transferido no processo. Então, para determinar o calor transferido no processo, a gente vai precisar, aí então, a partir da primeira lei da termodinâmica, calor menos trabalho é igual a massa vezes calor específico ao volume constante vezes variação de temperatura. Então, nós precisamos conhecer o trabalho, que ele também já nos forneceu. A questão é se ele é positivo ou negativo, vocês vão precisar responder isso. A massa, se a gente pode utilizar o modelo de gás ideal, PV igual a MRT, encontramos o valor da massa. CV é tabelado, o R que vocês utilizaram na equação do modelo de gás ideal também é tabelado, lá no apêndice A. E os valores de temperatura inicial e final nós temos, certo? E, utilizando aí os dados, nós temos condições de calcular o calor transferido no processo, cuja resposta é menos 4,26 quilojares. Exercício 3. Um tanque rígido com volume de 0,1 metro cúbico contém nitrogênio a 900 Kelvin e 3 megapascal. O tanque é, então, resfriado até que a temperatura atinja 100 Kelvin. Qual é o trabalho realizado e o calor transferido durante o processo? Então, primeira pergunta, é um sistema ou um volume de controle? Sistema, massa não vai atravessar a fronteira, é um tanque rígido. Que outra informação que a gente tira sobre um tanque rígido? Volume não varia. Se o volume não varia, o trabalho é igual a zero. Então, já temos uma resposta aí que nos foi solicitada. Qual é o trabalho realizado e o calor transferido durante o processo? Então, agora precisamos determinar o calor. E vamos, mais uma vez, precisar da primeira lei da termodinâmica. Calor menos trabalho é igual a massa vezes variação de energia interna. Nesse caso, nitrogênio, mais uma vez, após fazer a avaliação utilizando a tabela termodinâmica, vocês vão chegar à conclusão que nós temos nitrogênio no estado de vapor superaquecido e vai continuar no estado de vapor, no estado gasoso. Vamos poder utilizar o modelo de gás ideal. Então, podemos reescrever a primeira lei da termodinâmica como calor menos trabalho é igual a massa vezes Cv, calor específico a volume constante, vezes delta T. Temos os valores de temperatura. Precisamos da massa, da mesma forma, PV igual a MRT. O R é tabelado para o nitrogênio. Cv também tabelado. Nesse caso, o trabalho é igual a zero, porque é um tanque rígido. O volume não varia. E nós aí calculamos o calor transferido nesse processo, cujo resultado é menos 669,13 kJ. Exercício 4. Um reator com volume de 1 m³ contém água a 20 MPa e 360ºC. Está localizado num vaso de contenção. O vaso de contenção é isolado e inicialmente está em vácuo. Admitindo que o reator rompa após uma falha de operação, determine qual deve ser o volume do vaso de contenção para que a pressão final seja de 200 kPa. Então, para resolver esse exercício, trabalhamos sempre da mesma forma. Identificamos se é um sistema, se é um volume de controle, escreve a primeira lei da termodinâmica, lista as informações, vai lá na tabela termodinâmica para a gente determinar os estados termodinâmicos inicial e final e tocamos aí a resolução do exercício. Então, a primeira identificação que devemos realizar é se o estado inicial é um líquido comprimido, é vapor superaquecido, é mistura. Então, a gente vai lá na tabela termodinâmica de água para a pressão de 20 MPa. Qual que é o valor da temperatura de saturação? Essa temperatura de saturação, ela é igual, maior ou menor que 360ºC? E aí, você avalia qual que é o estado termodinâmico inicial. E com essa informação, e se nós conhecemos o volume desse tanque, um metro cúbico, se nós conhecemos o volume específico da água no estado inicial, nós temos como determinar a quantidade de água em termos máximos. Qual que é a massa de água contida nesse reator? a esse vaso de contenção? É isolado. O que significa ser isolado? Inicialmente, está em vácuo. Então, vai ser uma expansão não resistida. Então, nesse caso, tanto o calor quanto o trabalho são igual a zero. Então, se a primeira lei é calor menos trabalho igual a massa vezes variação de energia interna, e calor é zero, e trabalho também vale zero, que conclusão que a gente chega? que a energia interna inicial é igual à energia interna final. Então, se nós acabamos de caracterizar o estado termodinâmico inicial, temos os valores de volume específico e com essa informação determinamos a massa. Depois disso, nós temos condições de ter também a energia interna inicial. E se a energia interna inicial é igual à final, agora nós temos duas propriedades termodinâmicas do estado termodinâmico final. que são a energia interna final, que é igual à inicial, e a pressão de 200 quilo pascal. Então, a gente vai lá na tabela termodinâmica de água saturada a 200 quilo pascal e pegar o valor, os valores, no caso, respectivos de energia interna de líquido saturado e energia interna de vapor saturado. E esse valor de energia interna final, que é igual à inicial, é menor que o de líquido saturado e está entre líquido saturado e vapor saturado ou é maior que vapor saturado? Então, é isso que vocês vão precisar responder. E a partir dessa análise e determinando posteriormente o volume específico final, porque com os dados de volume específico final, e se nós conhecemos a massa de água que antes estava, que antes ocupava um metro cúbico, que era o volume do nosso reator, lembrando, volume específico é o quê? é volume sobre a massa. Então, se nós conhecemos o volume específico final e a massa de água, nós temos condições de determinar aí o volume desse vaso de contenção, cuja resposta é de 287,7 metros cúbicos. Exercício 5. Um tanque rígido está dividido em duas regiões por meio de uma membrana, como mostrado na figura. A região A apresenta volume de um metro cúbico e contém água 200 quilo pascal e com título igual a 80%. A região B apresenta volume de um metro cúbico e contém água a dois megapascal e quatrocentos graus Celsius. A membrana, então, rompida espera-se atingir o equilíbrio. Sabendo que a temperatura final do processo é de 200 graus Celsius, determina a pressão da água no estado final e a transferência de calor que ocorre durante o processo. A primeira identificação é um sistema ou um volume de controle? Tanque rígido, massa não vai cruzar a fronteira, é um sistema. Primeira lei da termodinâmica, calor menos trabalho é igual a massa vezes variação de energia interna. Nesse caso, tanque rígido, não há variação de volume, trabalho é igual a zero. Então, a nossa primeira lei, calor é igual a massa vezes variação da energia interna. Então, para a gente determinar o calor transferido durante o processo, a gente precisa conhecer a massa final e inicial, os valores de energia interna também inicial e final, e a partir da caracterização dos estados termodinâmicos inicial e final, nós temos condições de responder também a outra pergunta, que é a pressão final da água. uma dica para fazer esse exercício, que daí que vem a dúvida. Primeiro, nós temos um tanque com uma divisão por membrana, nós temos então os tanques A e B, a membrana rompe, nós temos água em estados termodinâmicos distintos, mistura tudo, o que acontece? Qual é o estado termodinâmico final? Por enquanto, nós só conhecemos a temperatura, que é 200 graus Celsius. Qual que é outra propriedade termodinâmica do estado termodinâmico final que nós podemos determinar? Nós temos condições de conhecer o volume final? Sim, porque o volume final, qual que é? É o volume do tanque A mais o volume do tanque B, que são 2 metros cúbicos. A gente tem condições de determinar a massa total de água? Sim, porque nós temos condições de determinar a massa na região A e a massa na região B e a massa final é MA mais MB. E o que que, como é que a gente calcula, né, o volume específico? O volume específico é o volume sobre a massa. Com o volume específico em mãos e conhecendo a temperatura, 200 graus Celsius, a gente vai lá na tabela termodinâmica e compara esse valor de volume específico com os dados de volume específico de líquido saturado e vapor saturado e avalia qual que é o estado termodinâmico final. E a partir daí calcula-se, ou infere-se o valor da pressão final. E pro cálculo do calor, né, aqui vem a primeira lei da termodinâmica, trabalho, a gente já viu que vale zero, não há variação de volume, nós precisamos desse valor da massa e os valores de energia interna, final, inicial. Qual que é a dica? Que pros outros exercícios, né, e como nós apresentamos em aula, a gente já partiu e colocamos a primeira lei da forma simplificada, colocando a massa em evidência e multiplicando aqui os valores de energia interna. O ideal é escrever a primeira lei sem essa simplificação, então ficaria, já que trabalho é igual a zero, perdão, que trabalho é igual a zero. Calor é igual a massa final vezes a energia interna final menos a massa inicial vezes a energia interna inicial. Então, a massa final, quanto que vale a massa final? É a massa no tanque A mais a massa no tanque B. A energia interna final é aqui do estado termodinâmico final que vocês vão avaliar. E a energia interna inicial, né, a massa inicial vezes a energia interna inicial? aqui, neste caso, ela é compreendida em duas partes. Então, vai ser MA UA mais MBUB. Então, como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Calor é igual a massa final vezes energia interna final menos a massa de A vezes energia interna de A menos a massa de B vezes energia interna de B. Tudo bem? Aí, consequentemente, vocês vão determinar o calor transferido no processo. Tudo bem? Mas, para isso, tem todo um trabalhão durante a resolução desse exercício. Sendo um dos exercícios que vocês vão mais interpolar na vida de vocês. Tá bom? Então, ele é bem moroso. Exercício 6. Um conjunto cilindro-pistão mola linear contém 2 kg de CO2. Inicialmente, a temperatura e a pressão são iguais a 500 kPa e 400 graus Celsius. O CO2 é, então, resfriado até 40 graus Celsius, onde, nesta condição, a pressão se torna igual a 300 kPa. Calcule a transferência de calor neste processo. A primeira pergunta, é um sistema ou um volume de controle? Segundo enunciado, é um conjunto cilindro-pistão mola linear. Então, massa não vai atravessar a fronteira. É um sistema. E o que que significa ser linear? Ser um conjunto cilindro-pistão mola linear? Significa que a pressão e o volume variam linearmente. Então, se a pressão e o volume variam linearmente, nós temos condições de calcular o trabalho a partir da área desse gráfico de pressão e função de volume. Ok? Então, a gente vai precisar encontrar os valores aí de volume inicial e final. Continuando a leitura. Inicialmente, a temperatura e a pressão são iguais a 500 kPa e 400 graus Celsius. E o CO2 é então resfriado até 40 graus Celsius onde nesta condição a pressão se torna igual a 300 kPa. Então, CO2 a gente vai poder utilizar o modelo de gás ideal. O modelo de gás ideal PV é igual a MRT. No início, nós conhecemos aí a pressão e a temperatura. Nós conhecemos a massa 2 kg conhecemos o R que é tabelado e temos condições então de determinar o volume inicial ocupado por 2 kg de CO2 para esses valores de pressão e temperatura. Vamos lá e calculamos esse volume inicial. Agora, precisamos também determinar quem? O volume final. A gente precisa construir esse gráfico de pressão em função do volume para daí determinar o trabalho. Da mesma forma, o PV é igual a MRT, pressão nós temos, volume estamos interessados em determinar, a massa conhecemos 2 kg, o R é tabelado e a temperatura final nós também conhecemos. Outro erro que vários alunos cometem, cuidado, gente, modelo de gás ideal a gente precisa converter graus Celsius em Kelvin. Muito cuidado e vocês sempre acabam esquecendo, porque todo mundo sabe disso, mas vocês esquecem. Então, cuidado, sempre convertam Celsius para Kelvin. Tudo bem? Então, com o gráfico de pressão em função de volume, determinamos o trabalho e depois podemos aí, aplicando a primeira lei, calor menos trabalho é igual a massa vezes variação de energia interna. Se comecei ao 2, a gente vai poder utilizar o modelo de gás ideal, calor menos trabalho é igual a massa vezes calor específico ao volume constante, também facilmente encontrado na tabela termodinâmica, vezes variação de temperatura que vocês também conhecem. Nesse caso, a variação, tanto faz, em Celsius ou em Kelvin, a resposta vai ser a mesma. Mas nunca, nunca se esqueça, não tenha uma preguiça de converter Celsius para Kelvin. tudo bem? Exercício 7. Um conjunto cilindro-pistão contém ar. No estado inicial, o ar possui pressão de 400 kPa e temperatura de 600 K. Detectou-se a ocorrência de um processo de expansão politrópico até o estado onde a pressão e a temperatura são iguais a 150 kPa e 400 K. Determine o expoente politrópico referente a esse processo e calcule também o trabalho e o calor trocado por unidade de massa de ar durante o processo. Primeira identificação. Sistema ou volume de controle? É um conjunto cilindro-pistão. Massa não vai cruzar fronteira. É um sistema. Qual que é a primeira lei da termodinâmica para um sistema? calor menos trabalho é igual a massa vezes variação de energia interna. Contém ar esse conjunto cilindro-pistão. Você vai poder utilizar o modelo de gás ideal. Você tem informações do seu estado inicial, pressão e temperatura, do estado final, pressão e temperatura e, como o enunciado também já diz, é um processo de expansão politrópico. Se é um processo politrópico, PV elevado a N é igual a uma constante. E a partir da definição de processo politrópico, nós temos condições de determinar o expoente politrópico, porque P1 V1 elevado a N é igual a P2 V2 elevado a N. E determinando o coeficiente politrópico, como vocês podem ver aqui na resposta, vai ser de 1,7 ou de 1,705. É para N diferente de 1. Nós temos condições então de determinar o trabalho politrópico e com os dados do trabalho politrópico determinamos o calor aí transferido nesse processo aplicando a primeira lei da termodinâmica. Calor menos trabalho é igual a massa vezes calor específico a volume constante para o A vezes delta T. Tudo bem? E as temperaturas nós conhecemos. Mas chamando a atenção, porque nós falamos PV elevado a N igual a constante e nós temos dados do quê? De pressão e temperatura. Como é que a gente faz? Então, se nós temos aí na equação P1 V1 elevado a N igual a P2 V2 elevado a N. essa condição PV elevado a N igual a constante deriva do modelo de gás ideal. PV é igual a MRT. Então, a gente pode substituir o volume por MRT sobre P. Então, façam essa substituição e determinem o coeficiente politrópico. A partir dessa determinação calculo o trabalho politrópico, como vocês podem ver, é por unidade de massa. Então, vocês peguem o valor da massa e passem dividindo. Então, vocês vão determinar o W minúsculo, que é o trabalho específico, e o Q minúsculo, que é o calor específico. Exercício 8. Um conjunto cilindro-pistão opera a pressão constante de 700 quilo pascal e contém água. Inicialmente, o volume ocupado pela água e o título são iguais a 0,1 metro cúbico e 90%. Um aquecedor é ligado e a água é aquecida com uma taxa de transferência de calor igual a 2,5 kW. Qual é o tempo necessário para que todo o líquido evapore? Primeira identificação, é um sistema ou um volume de controle? É um conjunto cilindro-pistão, massa não vai atravessar a fronteira, é um sistema. Primeira lei da termodinâmica, calor menos trabalho é igual a massa vezes variação de energia interna. Então, precisamos determinar o trabalho, precisamos determinar a massa, precisamos determinar a energia interna inicial, final, para daí calcular o calor transferido no processo e como ele nos informa que é um aquecedor, que ele é ligado até que todo o líquido evapore, então nós temos inicialmente uma mistura, essa mistura é aquecida, há pressão constante de 700 quilo pascal, então nós estamos lá na região de saturação e se esse aquecimento ocorre a pressão constante, então a gente vai sair de um valor de volume específico cujo título é de 0,9 até o título igual a 1, até vapor saturado, ok? Então a gente vai calcular o calor transferido nesse processo e esse total ocorreu em um intervalo de tempo que é o que nós estamos perguntando aí para vocês, mas isso ocorreu devido a um aquecedor e esse aquecedor ele tem uma taxa de aquecimento, qual que é essa taxa de aquecimento? É de 2,5 quilowatt e quilowatt é o quê? quilojoules por segundo então nós temos o total de calor no tempo X e 2,5 quilojoules por segundo e nós temos condições de determinar então o tempo necessário para que todo o líquido evapore mas antes nós precisamos determinar como nós falamos a massa a energia interna inicial a final o trabalho como a pressão ela é constante como é que a gente pode calcular o trabalho? Trabalho integral de PDV se a pressão é constante o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume então aí nós temos condições de calcular o trabalho mas a gente precisa do volume inicial e do volume final nós conhecemos o volume inicial nós vamos precisar calcular quem? o volume final como é que a gente calcula o volume final? a gente precisa determinar qual que é o volume específico e o volume específico é o volume específico de vapor saturado a 700 quilopascal então se a gente conhece o volume específico de vapor saturado a 700 quilopascal e conhecemos a massa de água e nós temos condições de determinar essa massa de água a partir das informações do estado termodinâmico inicial nós determinamos o volume ocupado por essa água no estado termodinâmico final lá de vapor saturado ok? o estado termodinâmico inicial o que a gente tem de informação? o volume ocupado e o título então se a pressão é 700 quilopascal a gente vai lá na tabela termodinâmica nós temos condições de determinar o volume específico da mistura já que o título é de 0,9 e a energia interna da mistura também usando aí os dados de título ok? com os dados de volume específico da mistura se conhecemos o volume do tanque determinamos a massa de água precisamos como acabamos de falar e o valor da energia interna inicial e para o estado termodinâmico final aí é direto da tabela o dado de energia interna de vapor saturado certo? mas o volume a gente vai determinar o volume final a partir do volume específico final que é o volume específico de vapor saturado a 700 quilopascal tudo bem? calculamos o trabalho que é igual a pressão vezes variação de volume as energias internas nós já temos uma é da mistura e o outro valor é de vapor saturado calculamos a transferência de calor e a partir de uma regra de 3 aí determinamos o tempo necessário para que todo o líquido evapore e a partir de uma regra